Olá rapaziada, tamo dando continuação no vlog do vídeo anterior, quem não assistiu vai lá, assiste na descrição desse vídeo que tem o link do vídeo anterior, vai lá, assiste depois você volta aqui E bora, tamo colhendo aqui galera, um quadrão de semente pra cereal ouro, tamo roxando, tá bem fraquinho, a soja é meio rara e tal, mas tamo moendo Tamo indo pra reta final da coleta da soja, então bora começar esse vídeo que o pau vai te dar E bora galera, beleza? Eu sou Alcisson Mendes e esse é mais um vídeo do canal, e rapaziada, igual eu falei pra vocês Hoje a gente chegou num quadro de semente galera, a gente ficou 2, 3 vezes enrolado, porque o quadro de semente é um pouco mais complicado Você tem que vir, tirar a amostra, levar pra análise, ver se vai dar semente, se der semente é outra burocracia pra colher, não pode usar bazuca Quando não dá pra semente, pode usar bazuca, a gente pode ir pra indústria, que no caso, esse aqui não deu indústria, deu semente, então tamo tirando pra semente O CR Zona tá logo ali na frente, abrindo o talhão, eu peguei aqui, no tour dele, aqui pra direita, pra 2799 do Ninh tá lá A Fergona, pra quem perguntou, mas Ferg aí na fazenda dos meninos, entrou, tá 40 pés, roxando, pretezão louco Só o ano, e é isso, então deixa o like no vídeo, que era o canal, se você não é inscrito, agora é bem de manhãzinha, são umas 10h30 mais ou menos Estamos começando num horário bom, se Deus quiser, não vai chover, galera, todo dia aqui no Goiás, começou a época de março Pra quem é dessa região, sabe que começa, né galera, muita chuva, muita chuva, chove, para, chove, para, então A gente tá roxando, o tempinho que dá, a gente entrou roxando pra aproveitar todo o tempo Porque se você ficar bobeando, o pau tora, a soja lá tá tudo chegando A gente foi pra reta final, igual eu tinha falado no vlog anterior, quem tá acompanhando o canal sabe Que são 3 mil e poucos hectares, que a gente vem com ele pra cá, então falta 1.500, a gente já passou da metade dessa recolhida E tamo roxando, né, que é isso aí, então vamos e vamos, bora, essa é a primeira caçambada do dia Conforme for passando o dia, a gente vai gravando pra vocês, vou mostrando Vai vir os vídeos também, né galera, os vídeos informativos pra vocês Como aumentar a pressão da bomba PFC, das coletadeiras aqui, 23, 26, 27, 99 Tem outros vídeos que eu tenho que fazer das 50 e 90, como regular ela e tal Que tem que gravar pra vocês, fica ligadão que esses vídeos vão sair Enfim, é só questão de tempo, né galera, porque o pôr tá comendo aqui, então às vezes é complicado A gente conseguir gravar bonitinho vocês, só pegar uma peça de galinha Aqui tá mais de boa o mato, né galera, o soja tá bem ralão, aqui tá uma máquina que não tá nem sofrendo Só o ouro, o negócio é roxado E é isso, bora, deixa o like, se inscreve e marcha na boneca, tchau Rapaziada, tamo roxando, agora é depois do almoço Descarregando a primeira caçambada, deu um pouquinho de umidade Esperou um pouquinho pra secar, secou Eita não, e o que que era o mais foda é esses toquinhos aqui, ó Aqui é terra de primeiro ano, só que assim, na verdade já plantou um soja E esse aqui é o segundo plantio, então a terra tá um pouquinho suja ainda Mas faz parte, é assim mesmo E vamos roxar a segunda caçambada Olha pra vocês verem galera, como o sojinha tá fraco, a gente pode andar um pouquinho mais rápido com a máquina Na verdade tem que andar, porque se você não andar rápido E não der rotação no mililete e não carcar ela no chão, o soja não entra pra dentro da boca Porque o soja é muito pequenininho, né galera Então tem que andar um pouquinho mais rápido, dar um pouquinho mais de rotação Que daí é lá bonitinho o chão E vamos embora, tem que ficar cabreiro com o pau Aqui tem alguns lugarzinhos que tem uma carinha, que tem um brejo Então a gente tem que ficar esperto Nossa referência é o raso do cruzador, né galera Porque se o cruzador afundou, afundar, a máquina também afunda, né Aqui o cruzador tem o raso mais fino Fica mais fácil de fazer, ó Aqui já é uma terra meio esquisita, ó A terra que tá dando mal afundada e tal A gente, igual foi pra vocês, colhendo pra semente não tem bazuca Então a gente, eu desci, quando eu voltei na metade já encheu Agora eu desci colhendo, vim ter na metade, aí acabou o talhão Desci lá no começo e peguei do comecinho subindo Agora a hora que chegar lá em cima a gente vai sair cheio E vamos descarregar e vamos começar tudo de novo Tem que colher assim, né galera, que não pode usar a bazuca Aqui na fazenda eles não podem usar pra não quebrar a semente E chama, bora O tempo já tá mudando Tempo de chuva logo ali Os meninos lá tão colhendo também Tem 100 aqui atrás pra eles finalizar lá, pra eles virem pra cá Agora vamos ver se Eles vão vir pra cá mesmo Ou vocês vão pra outro talhão Tem outro talhão também que já tá praticamente seco Tá um sojão lindo Mas enquanto eles não chegam, ela vai roxando por aqui mesmo E marcha, marcha Bom, a questão da semente, né Os meninos tá aprendendo da pré-peneira Galera, a semente praticamente não pode ter retrilha Não pode estar dando retrilha Então a peneira de baixo você vai deixar mais da metade aí praticamente aberta Porque ela não pode ter muita retrilha Porque o que faz quebrar mais é a retrilha Rotação, meu amigo, né Do rotor você usa aí um soja normal 640 Eu tô trabalhando com 600 de rotação no rotor Pra não quebrar muito também, entendeu Tirei quase praticamente Mais da metade da retrilha Aí você vai controlar só no côncavo aí A tua semente Quebra e tal Na maioria das sementes que a gente já tirou Às vezes ela vem um pouquinho de base Entendeu É melhor vir um ou outra baginha Do que quebrar a semente Entendeu Como é pra semente No meu caso aqui, ó E chama, bora É marcha na boneca Tem alguns pedacinhos que tá meio verde Outros bem sequinho Mas é assim mesmo, faz parte E vambora, rapaziada Vambora Tão abrindo um eito aqui já A Fergona 40 pé tá com nós aí também Ela entrou, né, galera Porque tá chegando muito de uma vez o soja Ela tinha ficado de estepe Mas foi bom ela entrar Que agora a gente finaliza logo aí essa colheta Tchau, obrigado, né E é isso Marcha na boneca Aí, galera Agora a gente não conseguiu varar Chegamos até quase varar aqui Já enchiu Aí a gente tem que ir andando Descarregar no caminhãozinho ali E depois, né Desce de novo Desce rodando E pega lá do começo E vem de novo Porque não tem bazuca, velho Bazuca pra vocês Sem bazuca Complica a vida Mas tá bom É assim mesmo Faz parte Dos os salões todos Teve bazuca Graças a Deus, né Então nesse aqui Nós vamos roxar E a Fergona tá uma parada ali Bora descarregar, velho Bora Marchando, né É, galera Descarregamos Tá dando semente Agora a gente A coisa pra semente Não é pra indústria Acho que deve ter dado Uns 17 O meu monitor Tá marcando 17 Mas acho que não tá Marcando muito bem Tem que dar mais uma Calibrada pra ficar bom E ó A gente veio colhendo Até a metade do talhão Agora a gente vai pegar Lá da mata Lá do fundão Que vim subindo Quando a gente sair lá no caminhão A gente vai sair cheio Tem que fazer isso Não tem bazuca E chama Tem esse quadrão aqui, galera Que tá pronto Esse cadão Lá do outro lado da mata Tem outro pedacinho também Pra gente colher E depois a gente vai descalvar Pro morro aí Encarar umas biboquinhas aí De leve Né Vai sair parte E vambora Cool Agora são 1,5 de 50, galera 1,5 de 50 Tá Tô vendo uma chuvinha Vindo ali Não sei não Se vai dar rock Tomara que não venha chuva Pra gente adiantar bastante A colheita E bora Vamos que vamos É, família Tamo indo pra mais uma descarregada O dia tá chegando ao final Faz 5 horas E é isso aí, galera Tá dando um bom Graças a Deus A gente tem dois caminhões nove eixos Na verdade Três caminhões nove eixos E agora a gente tá enchendo o quarto E depois que a gente encheu o quarto Só vai ter mais um Pra gente encher E é isso Tá dando semente Sementinha boa Deu um regulado na maca Tava dando um pouquinho De quebra A gente abriu um pouquinho Mal o côncavo E diminuiu um pouquinho A rotação do munete E na hora de descarregar A gente Descarregou com baixa rotação Um pouco abaixo do normal E já deu bom já Graças a Deus E é isso aí Vamos que vamos Deixa o like no vídeo Se inscreve Marcha na boneca Chama couro Coritaca A gente tá fechando essa fitinha aqui A gente tá fechando essa fitinha aqui Leila do começão Fez essa parte aqui Foi tudo eu que vou ir A gente vai fechar essa fitinha Depois vamos partir Com o outro bico ali Aquele pedação ali Bem grandão E aí fi É couro Itaca Positivo? E é isso aí galera Vambora Vambora que daqui a pouco Escurece aqui É escurece meio tarde Não é igual o Paranazão Aqui já Acho que é um pouco diferente Tá escurecendo sete horas Sete e meia Tarde Então vai dar bem Trabalho bastante hoje Tempinho de chuva vazou Foi embora Creio que os meninos lá também Colheu um pouco Vamos ver que bicho vai dar E couro Itaca Bora E aí galera Acho que deu ruim Acabei de engolir um pouco galera E graças a Deus Não foi pra dentro do rotor Acabei de achar o topo A impressão Que foi pra dentro do rotor Mas não foi não Ele Tava dentro da esteira Consegui retornar Olha ele aqui Olha o tamanho do toco Que atravessou na plataforma Minha nossa senhora Olha isso galera Tem que desengatar a plataforma Pra conseguir tirar ele Vocês acreditam ou não? Isso é louco Vamos tentar tirar aqui rapaziada Já nós volta Galera Olha o tamanho do toco Ficou certinho na plataforma Olha lá Vamos tirar ele aqui Vou mostrar pra vocês A hora que eu arrancar Mano Graças a Deus Que não entrou pra dentro Ele travou aqui na boca Só Não estragou a plataforma Não estragou nada Agora a gente vai bater de lado Assim com a marreta Pra ver se nós arrancamos ele E olha o outro pedaço Aqui é terra de segundo ano Galera Segundo ano de plantio Então é perigoso Esse astocalhado Olha aqui pra vocês verem Mas é isso Bora Vamos arrancar esse toco E ver se nós ainda Dá uma mão peguinha hoje É galera Vamos olhar aqui Se não estragou nada Ele entrou aqui ó Ficou travado aí Tortou a esteira Uma barrinha da esteira Mas não tem que desentortar Tomara que não rebentou a esteira né Isso aí é louco Cheio hein Olha o tamanho do bicho Vai só usar aqui pra vocês ver É doido Bora Vamos ligar o rotor Ver se não tem nada dentro Se não travou Alguma coisa lá dentro também Tem que mexer Se não é só couro e cacete Bora galera Vamos parar por hoje Soprar o maquinário Tem que estar feio ali Pra aquelas bandas E só marcha Pô menino Estamos acabando com chuva Acabei de assoprar a máquina Os caminhões estão indo embora Formando chuva pra todo lado E é isso aí Espero ter gostado Esse foi o do ladrão Nervoso pra vocês A gente colhendo Vocês viram aí Que a gente pegou o toco Na plataforma Colhendo soja Deu ruim Você tá doido Noify Party E é nóis Agora a gente vai pra casa Se lançar Então vou te ajudar Por aqui eu pedi pra vocês Se você não está inscrito Se inscreve no canal Deixa o like se você está gostando Do tipo de vídeo Que eu estou fazendo aqui E é nóis Falou Tamo de novo E é nóis 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri